Oi gente! Estamos de volta com a nossa série sobre autoestima, esse é o quarto episódio. E eu demorei pra trazer esse quarto episódio porque eu tava analisando os vídeos anteriores pra ver aquilo que eu poderia melhorar, pegar bem o feedback de vocês e eu decidi mudar algumas coisinhas. A partir de agora eu vou trazer alguns vídeos mais curtos, não que a gente não vá ter vídeos longos, né? Dependendo do assunto, é necessário que o vídeo seja um pouco mais longo, mas eu percebo também que os vídeos curtos, eles são mais fáceis de assistir no dia a dia, são mais fáceis de compartilhar e dá pra gente focar num determinado tema sem expandir muito. E a segunda coisa, não é bem uma mudança, é algo que eu vou fazer a mais, que é um podcast. Assim que esse vídeo aqui for ao ar, eu não sei se o podcast vai estar pronto, se eu já vou ter conseguido criar a conta. Se sim, eu vou deixar o link aqui na descrição, se não, eu vou avisar vocês depois. Mas eu vejo que o podcast é uma ótima forma de você pegar esses conteúdos dessa série sobre autoestima e ouvir ali no seu dia a dia, enquanto você tá fazendo alguma outra atividade. Porque essa é realmente uma série que eu tô fazendo pra ajudar vocês, pra fazer com que a gente cresça, amadureça e trilhe esse caminho de autoconhecimento. Então eu vejo que o podcast vai ser uma boa aí pra essa série. E o tema de hoje é basicamente assim, ah, fulano precisava ouvir isso, eu não. Muitas vezes quando a gente tá assistindo um vídeo, principalmente quando é alguma coisa assim pra crescimento pessoal, amadurecimento, sempre quando a gente tá assistindo, né, um vídeo desse jeito, uma palestra, quando a gente tá até num curso, a gente fica ouvindo a pessoa falar e a gente começa a pensar, nossa, fulano, tinha que ouvir isso. Ou então, nossa, isso daqui é a cara de ciclano. Nossa, mas Beltrano tinha que tá aqui, Beltrano tinha que tá ouvindo isso, isso aqui é a cara dele. A gente tem essa mania, sempre pensar, nossa, os outros tinham que ouvir isso, mas eu não. Eu já sei tudo, não, eu já sei isso, daí eu já faço. Não, mas isso eu já coloco em prática. Não, eu não preciso aprender mais nada, fulano precisa, eu não. Então a gente começa a ficar com essa mania, sabe? E é sem perceber que isso acontece. E o que me motivou a trazer esse tema nessa série sobre autoestima é que eu lembro que em algum dos episódios eu vi que tinha um comentário de uma seguidora e assim, gente, nem foi um comentário maldoso, foi mais um tom de desabafo mesmo assim, mas ela comentou algo mais ou menos nesse sentido. Nossa, a minha vizinha precisava ouvir tudo isso que a Ana falou. E às vezes esse tipo de comentário parece até engraçado, muita gente até se identifica, tipo, nossa, realmente a minha vizinha também precisava ouvir isso. Mas essa é uma coisa que eu não quero que aconteça nessa série. Tudo aquilo que eu falar aqui nessa série, eu quero que você aí absorva pra você. E não fique pensando, tipo, nossa, fulano precisava ouvir isso. Porque quando a gente começa a pegar essa mania, a gente pode se tornar uma pessoa meio arrogante e meio soberba, sabe? A gente começa a achar que a gente já tá pronta, que a gente já é boa o suficiente pra tudo, que a gente não precisa aprender mais nada. Tudo que eu falo aqui nessa série é pra você. O alvo é você. Então você precisa deixar que tudo aquilo que eu tô falando acerte em você, porque você é o alvo, né? Você que tá assistindo, não é fulano que tá assistindo, é você. Então é você que tem que pegar aquilo que eu tô falando, entende? E levar pra sua vida. E a partir do momento que você pega essa coisa que você aprendeu e vai levando pra sua vida e vai aprendendo cada vez mais, a partir disso que você vai passar pros outros, entende? Então é como se vocês fossem o alvo e as outras pessoas, né? A vizinha, fulano, enfim... As outras pessoas são a meta. Então primeiro a gente precisa acertar o alvo pra depois acertar a meta. Então tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu ouço, que eu escuto, eu preciso absorver pra mim e não pra ficar julgando e analisando os outros. Senão não vai fazer sentido nenhum. Uma vez eu li uma coisa naquele livro, Imitação de Cristo, que é um livro que eu sempre compartilho com vocês nos stories, né? De manhã, era um diálogo entre São Francisco e um Frei. E o Frei perguntava pra São Francisco qual que era a opinião que São Francisco tinha dele mesmo, né? Eu vou dizer assim com as minhas palavras, né? Mas São Francisco respondeu mais ou menos assim, que ele se considerava como o maior pecador do mundo e como aquele que menos servia a Deus. E o Frei, olhando pra ele, tipo, sabia que ele não era isso, né? Quem conhece São Francisco sabe o quanto ele foi um grande homem, um grande santo, né? O quanto ele serviu a Deus, a vida dele, assim, foi uma vida inteira de serviço a Deus, de amor a Deus. E o Frei olhou pra ele e questionou, assim, mas como que você fala isso, sendo que você sabe que existem pessoas que cometem pecados gravíssimos, pecados esses que você não comete? E aí é que São Francisco diz uma coisa que me fez refletir e que eu nunca mais esqueci. São Francisco diz o seguinte, que se Deus tivesse favorecido esses grandes pecadores com a mesma misericórdia que favoreceu a ele, com a mesma graça que favoreceu a ele, esses grandes pecadores seriam muito mais gratos a Deus e serviriam muito mais a Deus do que ele serve. E que se Deus abandonasse ele, ele cometeria pecados muito mais graves do que qualquer pessoa. E aí quando eu li isso, eu falei, caramba, eu deveria pensar dessa forma também? A gente deveria pensar dessa forma? Quando a gente olha pra uma pessoa que muitas vezes comete muitos erros, aquela pessoa que decepciona a gente o tempo todo, que a gente vê que precisa melhorar muito, a gente tem que olhar pra aquela pessoa e pensar, caramba, se essa pessoa estivesse ouvindo e aprendendo tudo aquilo que eu tô aprendendo, ela seria muito melhor do que eu. Ela seria muito mais grata do que eu. E ela serviria a Deus, serviria aos outros muito mais do que eu sirvo. Então sempre que você estiver assistindo os episódios aqui da série sobre autoestima, sempre que você aprender alguma coisa nova por aqui, não fica pensando, nossa, mas era fulano que tinha que aprender sobre isso, porque eu já sei, eu já tô pronta. Pensa assim, eu tô aprendendo sobre isso, eu vou absorver aquilo que eu posso, eu vou melhorar no que eu preciso realmente melhorar, porque eu sei que eu preciso melhorar muito. E se um dia, aquela pessoa que eu tô pensando agora, chegar a aprender isso que eu tô aprendendo hoje, com certeza ela vai ser muito melhor do que eu, com certeza ela vai ser muito mais grata do que eu. E isso não é um gesto de se diminuir, de se considerar fraquinha, muito pelo contrário. Isso é um gesto de humildade mesmo, de se colocar no seu lugar, de reconhecer que as outras pessoas podem ser melhores, sabe? E isso é maravilhoso. Então sempre compartilhem os vídeos com as outras pessoas, sempre mandem o link dessa série pras outras pessoas, não com um tom de tipo, ah, eu já sei tudo, e é vocês que precisam aprender. Não, pelo contrário, mas de acreditar que se aquela pessoa aprender aquilo que você já sabe, ela pode ser muito mais grata do que você é, e ela pode ser muito melhor. E isso é maravilhoso. É um gesto de humildade. E lembram que no primeiro episódio, eu falei que é quando a gente reconhece a nossa miséria, que a bondade encontra lugar pra trabalhar. Então se você não reconhece que você precisa melhorar, você nunca vai estar na sua melhor versão. Porque você sempre acha que você já tá pronta, você sempre acha que só os outros precisam melhorar e você não. E aí você vai estacionar, você vai ficar sempre ali na mesmice, e você não vai se tornar uma melhor versão de você mesma, você nunca vai se tornar melhor. E outra coisa, essa mania, essa mentalidade, a gente vai perdendo força. Aí sim a gente vai se tornando mais fraca. Sabe por quê? Porque você não tem poder de ação sobre a vida da outra pessoa. Você não tem poder pra decidir o que o outro vai fazer, você não tem poder pra agir na vida do outro, sabe? Mas você tem poder de ação sobre a sua vida. E quando você coloca a culpa no outro, você perde força. É a vida do outro, é o problema do outro, não é problema seu. Quando o problema é seu, aí sim você consegue resolver, você consegue melhorar, você consegue ser melhor, você consegue aprender coisas novas. Ah, Ana, então quer dizer que agora, tudo que eu aprender, eu não posso mais compartilhar com as pessoas, eu tenho que guardar só pra mim, eu não posso mais tentar ajudar as pessoas. Não, é exatamente o oposto disso. Você tem que aprender, crescer, amadurecer, mas tem que ser de verdade, sabe? Isso tem que ser uma verdade na sua vida. E depois que isso realmente se tornou uma verdade, que você realmente aprendeu aquilo, que a sua vida mudou, que você melhorou, a partir disso, você vai transformar a vida de outras pessoas, sabe? E isso não vai ser com um tom de soberba, não vai ser com um tom de tipo, ah, eu sou melhor do que todo mundo. Não, vai ser justamente com um tom de humildade, de tipo, nossa, eu consegui aprender, eu consegui melhorar, e eu quero ir lá e ajudar o outro, com a minha vida, sabe? Com aquilo que eu sou, com amor. Vamos melhorar? Eu vou junto com você olhar pra aquela pessoa, enxergar que ela tem um potencial de ser melhor do que você, e isso é um gesto de humildade, de amor, entende? Isso sim, é você ter uma personalidade forte, você ter uma personalidade madura, você ter uma personalidade que, realmente, transforma a vida dos outros. Sempre quando a gente lembra de grandes personalidades, assim, né? Pessoas que tiveram personalidades fortes, personalidades maduras, né? Sempre quando eu lembro de Santa Teresinha, até mesmo São Francisco, que eu falei com vocês aqui nesse vídeo, a gente olha pra pessoas assim, né? Pra esses grandes santos, a gente olha pra eles, e vê que eles transformaram a vida de outras pessoas, não num tom de soberba, eles nunca se acharam melhores do que os outros. Mesmo eles sendo, né? Mesmo eles tendo muito mais virtudes do que a maioria das pessoas que estavam ao redor deles. Mas eles nunca se consideravam os melhores, eles olhavam pros outros, e acreditavam nos outros. Realmente misericórdia, né? Olhavam pros outros, e enxergavam neles a capacidade de melhorar, a capacidade de crescer, de evoluir. E é isso que eu desejo pra vocês nessa série. Que vocês mudem, que vocês cresçam, que vocês melhorem, que vocês amadureçam, e que a partir disso, vocês queiram transformar os outros, mas não com um tom de soberba, com um tom de se achar melhor, mas com humildade e com amor. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui hoje com vocês. E me contem aqui nos comentários o que vocês aprenderam e refletiram a partir disso. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau! Legendas por Quintena Coelho